Tá piscando, tá gravando, salve, salve! Bom dia, bom dia, desculpa a tosse Firmeza total, graças a Deus Ótimo fim de semana, estivemos em Poço de Caldas Primeiramente, agradecer o Salberto e a Dona Vera que Nos deram o privilégio de estar lá Esse trânsito é um perigo, brothers, ó lá Os negros tudo querendo mudar de faixa Vamos lá Então agradecer aí e agradecer a todos que compareceram lá Principalmente aquelas pessoas que foram lá só para nos visitar realmente Ed Bequim, Marquinho, Barbeiragem e Poço de Caldas Tive o imenso prazer de ver que ele tá lá recuperado Ele sofreu um acidente, tava meio mal E foi muito legal Passamos praticamente três dias lá, agradabilíssimos, né?